Aleluia! A igreja pode se assentar e assentando o louco ao Senhor com a salva de Palmas, aleluia! Glória a Deus, nosso Cristo, e a dignidade de Deus, aleluia! Meus amados irmãos, nós vemos aqui a Palavra de Deus, no capítulo 8, verso 11, a seguinte, livro de Amos, aleluia! Aqui a Palavra de Deus, meus amados irmãos, ela nos fala de um momento em que vai chegar um determinado momento, em uma determinada época aqui nesta face desta terra, que muitos vão ter fome, muitos vão ter sede, todavia a Palavra é bem explícita ao dizer que esta fome não é de mão, esta sede não é da água, mas que esta fome será de ouvir, esta sede será de ouvir a Palavra do Senhor Jesus, aleluia! Queridos e amados irmãos, aqui, aleluia, no meio do diabo, nós podemos ver que o profeta Amos, ele foi um profeta escolhido por Deus, o profeta, meus amados irmãos, que assim há exemplo de Ezequiel, há o exemplo também de Jeremias, a qual Deus levantou estes homens, para defender, aleluia, os seus mandamentos, para exaltar o povo de Israel, acerca dos seus pecados, acerca das suas prostituições, acerca das suas imoralidades, acerca de toda a promiscuidade que aquele povo havia cometido, Deus sempre levanta alguém, um profeta, uma profetisa, para exortar o seu povo, para exortar a sua igreja, aleluia, glórias a Deus, amados e queridos irmãos, a palavra de Deus aqui nos diz que existia um homem, e este homem era agricultor, este homem, com o nome Amos, aleluia, ele foi escolhido por Deus, para ocupar o cargo de um profeta, aleluia, o povo de Israel, no tempo de Amos, este povo tinha abandonado os mandamentos de Deus, este povo tinha abandonado os mandamentos estabelecidos por Deus, através de Moisés, este povo, eles se curvaram ao nome dos deuses, ao invés de se curvar, aleluia, diante do verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o leão da tribo de Judá, eles se curvaram, aleluia, diante de outros deuses, diante de deuses, aleluia, como Deus sol, diante dos deuses, dos malins, diante de muitos deuses que naquela época existiam, mas Deus levanta o profeta Amós, quando a profeta Amós queria levantar, ele começa a profetizar contra o pecado daquele povo, Amós então, ele começa a dizer, olha, vocês estão desagradando a Deus, vocês estão, aleluia, como o povo de Israel, aleluia, praticando lastília, praticando formicações, praticando promiscuidades, praticando, aleluia, a ignoramidade, Deus está descontente com vocês, aleluia, o profeta Amós, meus queridos e amados irmãos, ele exerceu o ministério em Israel, por volta do sétimo século, aleluia, por cerca dos anos setecentos, aleluia, e sessenta antes de Cristo, a Bíblia nos diz, que ele profetizou durante dois anos inteiro, dois anos ele profetizava, dois anos ele adorava, dois anos ele pregava puramente contra o pecado daquele povo, porém, aquele povo era um povo impelitente, aquele povo não estava dando crédito à voz de Deus, aquele povo não estava, aleluia, dando ouvido ao sábado do profeta, de repente o profeta começa a profetizar, aleluia, sobre um dia, sobre um determinado dia, em que o povo aqui na face desta terra, aleluia, eles iam ter sede, eles iriam, aleluia, ter fome, eles iriam, aleluia, passar por um mundo difícil em sua vida, e essa sede que Amós está profetizando aqui para nós, no capítulo 8, no versículo 11 adiante, a palavra de Deus não diz que é uma fome material, que é uma fome de pão, que é uma fome, aleluia, de alguma coisa material, mas, aleluia, a fome que Amós está profetizando aqui, acerca da fome espiritual, essa profecia ainda há de se cumprir, da mesma maneira que o profeta Joel profetizou, acerca do derramamento do Espírito Santo, de fato, isso aconteceu no capítulo 2, de Átomos Acósticos, assim também, a palavra de Deus vai se cumprir aqui, no versículo em Vinhos, que, assim diz o Senhor, em que arei fome sobre a face da terra, não fome de pão nem sede de água, mas sim fome de ouvir a palavra de Deus, isso é tremendo, igreja, a palavra de Deus, que nos orienta no verso 12, que muitos errantes, irão de um mar ao outro mar, irão do norte até o oriente, correndo, buscando, procurando essa palavra, porém, essas pessoas não vão encontrar a palavra de Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, meus santos e irmãos, eu abrigo com isso, que aquilo que nós podemos fazer hoje, nós não podemos deixar para o dia de manhã, se você hoje está ouvindo essa palavra, se você está ouvindo a voz de Deus falar com você aqui nesta noite, não resista a voz e o chamado do Espírito Santo, o apóstolo Paulo cheia do Espírito Santo, ele disse, olha, quando ouvisteis a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, aleluia, aleluia a Deus, meus santos e irmãos, não é de à toa que o profeta Isaías, ele disse, olha, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, ou invocar enquanto ele está perto, por que ele professou isso? Porque chegará um tempo em que o povo vai buscar a Deus, porém não vai achar a Deus, aleluia, salmista da minha em um dos seus salvos, ele escreveu dizendo, olha, o justo buscará a Deus, há tempo de lhe achar, por que essa missa da minha em um dos seus salvos, assim dizendo, por que chegará um tempo em que o povo vai buscar a Deus, mas não vai achar a Deus? Irmãos, vamos guardar esta palavra, hoje o povo no mundo procura muitas coisas, hoje o povo no mundo procura, aleluia, encontrar vida em Marte, encontrar vida na Lua, eles estão mandando sondas para Marte, para ver se consegue detectar, aliás, porque onde a água brinda, diz o povo, esses povos, aleluia, estão procurando caminhos duvidosos, há um ditado por aí, que diz que todos os caminhos levam o homem a Deus, meus amados irmãos, não são todos os caminhos que levam o homem a Deus, aleluia, não são todos os caminhos que levam o homem a Deus, ao invés deste povo, está procurando, aleluia, caminhos duvidosos, tentando descobrir se há possibilidade de existir vida em outros planetas, aleluia, a coisa que eles deveriam de fato estar examinando, guardando, buscando saber, é a respeito da palavra de Deus, essas mesmas pessoas que hoje vivem uma vida duvidosa, longe da presença de Deus, na verdade querem os milagres de Deus, na verdade se tem que dar qualquer uma pessoa que se encontra no mundo, que se encontra passada, você quando morrer, para não dirá a sua alma, a pessoa diz, eu quero que a minha alma vá para a glória, mas pergunta para este país, se quer aceitar a Cristo como salvador, se quer aceitar a palavra de Cristo, aleluia, glória a Deus, como regra de fé, como regra de salvação e prática, muitas dessas pessoas vão virar as costas para você, meus queridos, chamados irmãos, nós estamos vivendo em um tempo escatológico, nós estamos vivendo em um tempo, aleluia, que de fato nós estamos vivendo os últimos dias, quando acontece o terremoto, se o terremoto tivesse uma força para falar, certamente o terremoto iria falar, olha, eu estou tremendo, eu sou o cumprimento de uma das palavras de Jesus, Jesus virá, se o tsunami pudesse, aleluia, de alguma maneira, fará transmitir alguma palavra para nós, certamente o tsunami diria, olha, eu estou degastando a terra, eu estou fazendo coisas extraordinárias, coisas espantosas, eu sou o cumprimento de uma das profecias que Jesus, aleluia, disse na tua palavra, Jesus está voltando, olha Deus, nós estamos vendo tantas coisas, a acontecer, de muitas das vezes, aleluia, nós até chegamos a um lidar, por quê? É sinais da volta de Cristo, Jesus está voltando, nós não podemos viver um tempo de brincadeira, nós não podemos viver um tempo de brincar com a palavra de Deus, de não dar ao fim com a palavra de Deus, de não dar ao fim com a voz do Espírito Santo, de não dar ao fim, aleluia, a santa e bendita palavra de Deus, nós temos que guardar esta palavra, nós temos que viver esta palavra, nós temos que deixar esta palavra, entrar em nós, aleluia, porque haverá um dia, em que o povo buscará esta palavra, mas não vão encontrar esta palavra, aleluia, e toda a igreja louca, e ao Senhor com a salva de Deus, e ao Senhor com a salva de Deus, e ao Senhor com a salva de Deus, glória a Deus, eu tenho notado meus irmãos, uns dois meses, ou três meses atrás, foi um irmão desviado ali na minha casa, e ele tem dito assim, olha irmão Juninho, sabe por que eu não volto para Cristo, sabe por que eu não volto para a igreja, ou que eu tenho feito coisas espantosas, que até o diabo, aleluia, não acredita, eu falei assim, olha irmão, não sei o que está passando na sua vida, não sei qual área, qual circunstância da vida você está passando, pode ser difícil, mas venha para Jesus, venha para Jesus, que Jesus pode aliviar este farco pesado, este farco do pecado, que está sobre os seus ombros, venha para Jesus, há pessoas, meus amados irmãos, que não vem para Cristo, porque acham que Cristo não, vão perdoar-nos, dos seus pecados cometidos, das suas mazelas feitas, das suas coisas, horrorosas que essas pessoas têm feito, eu te digo uma coisa, Jesus ele te ama, Jesus ele te perdoa, o nosso Cristo, meus amados irmãos, ele sabia, que o mesmo discípulo, que valorizava aquele perfume, que valia 300 penados, era o mesmo, que iria o trair, por 30 moedas de prata, Jesus, meus amados irmãos, ele sabia, e tinha a convicção, que quando eles viessem aqui, na face desta terra, pelos homens, ele seria, crucificado, ele sabia, meus amados irmãos, que pelo homem, ele iria ser traído, ele sabia, que pelo homem, ele iria ser vendido, mas ele não deixou, de comprar o homem, por preço de sal, aleluia, ele não deixou, de comprar o homem, o homem na verdade, vendeu a Cristo, por um preço que passa, por um preço passageiro, por uma coisa, aleluia, passageia, Jesus ele sabia, que seria vendido aqui, mas ele não deixou, de nos comprar, com o teu sangue, você foi comprado, por Cristo, na cruz do Calvário, Jesus nesta noite, ele te ama, ele te chama, e ele quer te salvar, mas para isso, você tem que abrir, o teu coração, para Cristo, receber esta palavra, deixar esta palavra, germinar no teu coração, porque esta palavra, ela é semente, você precisa, deixar esta palavra, germinar, para germinar, nesta áudio, vai crescer, vai produzir frutos, ídolos, já que vem de mim, é isso que Deus, quer para a tua vida, é isso que Jesus, quer para a sua vida, aleluia, glória a Deus, querida, eu quero entrar, em uma área, da palavra aqui, que eu vejo a igreja, não me interpete mal, aleluia, graças a Deus, é a vida, que nos ensina isso, meus amados irmãos, se tem uma pessoa, na vida sagrada, que não merecia, e de fato, não tem, porque se suicidou, Judas dos Canhotes, mas se tem uma pessoa, dentro da vida sagrada, que não merecia, uma oportunidade, de arrependimento, esse tal, era Judas, Judas, meus amados irmãos, vendeu Jesus, porém, mesmo após Judas, ter arrependido Jesus, Jesus, ele ainda, deu uma última oportunidade, para Judas dos Canhotes, se arrepender, se você se prestar, atenção na palavra, vocês vão perceber isso, meus amados irmãos, alguém pode dizer, irmão Júlio, mas calma, calma aí, Judas, ele era da perdição, ele era da condenação, Jesus, quando orou, para os seus discípulos, o próprio Cristo disse, olha, meu pai, que isso é esse, porque ele um deles, que tem se perdido, mas não, seu filho da perdição, ah, meus amados irmãos, filhos da perdição, são todos aqueles, que praticam o pecado, que são esperados, do pecado, e não quer se arrepender, dos seus pecados, são esses os filhos da perdição, filhos da perdição, segundo Jesus, naquela época, em que os fariseus, viviam em uma hipocrisia religiosa, naquela época, em que os fariseus, e os santos, ali de Jerusalém, viviam em uma idolatria, em um santo, pelo profeta Abraão, eles, quando ouviram a palavra de Jesus, todos eles, olharam para eles, e falaram, nós não precisamos ouvir você, sabe por quê? Nós somos filhos de Abraão, porém, Jesus disse, não, antes vos, que é o pai do diabo, porque faz a vontade do vosso pai, e a vontade do diabo é o quê? Pecar contra Deus, fazer o crente pecar, fazer a pessoa se distanciar, na presença de Deus, através de seus pecados, é essa a vontade do diabo, ou seja, todo aquele que peca, e não se arrepende, vive na prática do pecado, que é filho do diabo, aleluia, então nós podemos ver, meus amados irmãos, que muitas pessoas, têm se arrependido, muitas pessoas, têm voltado para Cristo, têm abandonado o teu pecado, e têm, aleluia, recebido o nome escrito, nem o livro da vida, ser nascido para a perdição, não quer dizer que a pessoa vai, passar a vida toda, aleluia, sem aceitar Jesus, e no final, lá da pintada dos jogos, essa pessoa vai, para o inferno, não quer dizer isso, uma pessoa que é nascido para a perdição, se não, eu digo se não, porque se não, aceitar a Cristo, realmente é nascido para a perdição, mas uma pessoa, que nasceu para a perdição, todas as pessoas, que se encontram no mundo, que se encontram, afastadas da presença de Deus, essas pessoas, a tendência delas, é queimar no lago de fogo, no dia do juízo final, essas pessoas, têm que fazer um conserto com Deus, aceitar a palavra, para que essas pessoas, venham a ser salvas, há um único pecado, segundo a palavra de Deus, que jamais, obedecerá perdão, nem aqui, e nem no futuro, é a blasfema, contra o Espírito Santo de Deus, é a blasfema, é blasfemar, contra o Espírito Santo de Deus, o único pecado, que não há perdão, Jesus disse, toda sorte, de blasfemias, e pecado, terá perdão, aos homens, mas aquele, que blasfemar, contra o Espírito Santo de Deus, não obterá perdão, nem neste século, nem no fim do outro, então, só blasfema, contra o Espírito Santo, se você não tem blasfemado, contra o Espírito Santo de Deus, eu te dou um conselho, venha para Cristo hoje, porque Cristo te quer, te salvar, Jesus, meus amados irmãos, vendo que, Judas, o escariote, tinha o traído, por aquelas, tantas moedas de prata, Jesus, ele viu ali, aleluia, que ele estava caminhando, rumo ao suicídio, Judas estava caminhando ali, aleluia, para o lago de fogo, para o inferno, Judas estava indo, para este caminho, porém, a palavra de Deus, nos afirma, no capítulo 26, e no versículo 50, do livro de Mateus, Judas, o escariote, chega com todos os malfeitores, todos eles estavam ali, com pedaços de palco, e fogo, quando Judas chegou, ele disse, aleluia, aquele que é o beijar, a este brinda-o, porém, quanto criticoso, ou seja, porém, quando Judas dá o beijo da traição, Jesus lhe faz uma pergunta, Jesus, meus amados irmãos, sabia que Judas, tinha um traí, porém, Cristo faz a Judas, uma pergunta, Judas, a quem este? Ou seja, falei a terra, primeiro, Cristo chama Judas de amigo, olha só, amigo, a quem este? Judas poderia dizer assim, para Jesus, Senhor, ainda hoje, ainda esta noite, nós estávamos ali reunidos, naquela mesa, naquela mesa ali de Santa Ceia, nós estávamos reunidos, você me revelou diante de todos, todos os discípulos ali presentes, você disse, olha, um de vós é o diabo, um de vós há de me trair, porém, aleluia, o João chegou e disse, sou eu, Senhor, outro chegou e disse, sou eu, Senhor, quando eu cheguei, o Senhor disse, se tu dizes que és tu, porém, por muitos seus discípulos, ó Deus, por muitos seus discípulos, a lhe perguntarem, a lhe oprimir, perguntar ao Senhor, o Senhor acabou me revelando, o Senhor disse assim, olha, aquele que eu dei, eu dei um bocado molhado, a este é o traidor, Jesus pegou o bocado molhado, e deu a Judas, todos os discípulos, pintaram os olhos de Judas, foi quando o próprio Cristo disse, olha Judas, aqui, aquilo que você há de fazer, faz isso logo, a palavra de Deus fala, que Judas saiu, e era de noite, então Jesus, ele tinha revelado ali, Judas, que ele era o traidor, que ele era aquele, que iria o trair mais tarde, porém, quando Judas dá o beijo, ali da traição, o próprio Jesus Cristo, ele disse, amigo, o que fizeste? Se Judas tivesse dito, da seguinte maneira, Senhor, eu perdi, Senhor, eu falhei, Senhor, não tem como mais, eu já te troquei por 30 moedas de prata, eu estou aqui confessando o meu pecado, mas não adianta, Senhor, você vai até o tribunal, no tribunal você vai, aleluia, aqui até a cruz, lá você vai correr, ele certamente iria para a cruz, da mesma maneira, porém, Judas iria receber o perdão, e a justificação, pelo seu ato, porém, qual foi a reação de Judas, após a permitação de Jesus? Judas, segundo os estudiosos, olharam para o nosso Cristo, e disse, salve, mestre, após a permitação de Jesus, amigo, aquele é, a oportunidade estava ali, porém, Judas, ele eitou a oportunidade, e disse, salve, mestre, ou seja, você não disse que é o Cristo? Sai dessa agora, os judeus, que queriam lhe apedrejar, por você dizer que Deus é o seu padre, e Deus queriam lhe apedrejar, você saiu ali, diante da multidão, passando pelo meio da multidão, que escapou, agora, salve, mestre, foge dessa agora, você não é o Cristo? Meus amados irmãos, Deus deu a oportunidade, porém, ele rejeitou a oportunidade de Deus, muitas das vezes, Deus se faz de desentendido, só para ver nós nos humilhar, da mesma maneira, meus amados irmãos, que o Senhor se fez desentendido, para Judas, a palavra de Deus, para que foi da mesma forma, como Adão e Eva, Adão e Eva, tinha pecado, Adão e Eva, tinha saído ali do paraíso, e se escondido entre as folhagens, ali do paraíso, Deus sempre passava, a virada do dia, quando Deus passou, a virada do dia, Deus fez o seguinte, perguntar, Adão, aonde estáis? Deus seria omnisciente, livro de provérbio, capítulo 3, verso 3, diz, os olhos de Deus, estão em todos os lugares, com o mal, e o bom, mas por que Deus fez essa pergunta, Adão, onde estáis? Deus queria ver Adão, se arrepender, e isso aconteceu, se Adão ia versávamos hoje, porque eles confessaram, o seu pecado, eles, com certeza, lhe abandonaram as suas práticas, e abraçaram com o Senhor, nosso Deus, Adão chega, ó Senhor, ouvi a sua voz, e temi, porque estava nu, Deus iria ver eles, se humilhar mais, Adão, comece, comece, toda a árvore que te ordenei, Adão, comece Adão, e Adão fala, Senhor, comi, a mulher que tu me der, essa me deu, que eu tomei e comi, olha, Deus já é omnisciente, Deus já é omnisciente, Adão já conta, tudo o que aconteceu, mas Deus ainda chega para ela, e diz, Eva, 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 comece a árvore que te ordenei, Adão, come Eva, Deus queria também ver Eva se arrepender, Eva confessar, Eva abraçar, naquela oportunidade, Eva disse, Senhor, a serpente me enganou, tomei comigo, Deus se apreendeu Adão, porque o pai que ama o filho, a mim que é bem, apreende o filho, Deus se apreendeu Adão, Deus se apreendeu Eva, Deus se apreendeu ambos, e eles receberam o perdão, e a justificação, pelo seu ato, pela sua mente, confessar o seu pecado, e voltar para Deus, a diferença entre Judas, e Adão e Eva foi, Judas, ele deu a oportunidade, não abraçou com a oportunidade, Eva e Adão, teve a oportunidade, e abraçaram com a oportunidade, que Deus tinha dado para eles, aleluia, você aqui nesta noite, tem a oportunidade, de vir para Jesus, você aqui nesta noite, você está, com a total liberação, qualquer momento, qualquer hora, até neste momento da palavra, se você quiser, levantar a sua mão, e aceitar Jesus, eu faço questão, de parar aqui, pelo menos um pouquinho, desta ministração, para que você venha, para Jesus, mais depressa, meus amados irmãos, esta palavra, está sendo pregada, esta palavra, não vai estar aqui, sobre a face desta terra, por muitos dias não, a gente já está vendo, as coisas aí, acontecerem, a gente já está vendo, isso aí, pai contra filho, filho contra pai, nação contra a nação, guerra perto, isso em vários lugares, coisas espantosas, nós estamos vendo aí, o que eu aconselho, para vocês aqui nesta noite, é abraçar uma salvação, que Deus está te garantindo, nesta noite, a palavra de Deus, ela é santa, a palavra de Deus, ela é pura, diz o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante, do que a espada de dois pulm, que penetra, até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para decidir, os pensamentos, e as intenções, do coração, aleluia, graças a Deus, aceite esta palavra, esta noite, o saco evangelista, Billy Graham, antes de morrer, ele disse, uma frase, bastante conhecida, por muitos irmãos, aleluia, o nosso irmão, um missionário, grande evangelista, vendou milhões de almas, em todo o mundo, ele, em uma das suas pregações, ele fez uma frase, aleluia, que marcou, esse dia, eu estava vendo a revista, da igreja de Deus e Amor, e eu acabei, a frase, ali de Billy Graham, ali naquela revista, ali é uma frase, que realmente, edifica a nossa alma, sabe o que foi, que Billy Graham disse, antes de morrer, ele disse, da seguinte maneira, olha, creia na Bíblia Sagrada, para você, se sentir seguro, leia a Bíblia Sagrada, se você, quiser ser sábado, de verdade, pratique, a palavra de Deus, para você, ser santo, aleluia, por meio, dela, o céu, é povoado, as portas, do inferno, são fechadas, Cristo, é o assunto, o seu bem, é o seu propósito, e a glória de Deus, é o seu fim, aleluia, graças a Deus, acende, esta palavra, aqui nesta noite, meus amados irmãos, esta palavra, é verdadeira, esta palavra, conforme os corações, de todo aquele, que não era a crer, esta palavra, salva, esta palavra, justifica o homem, do seu pecado, esta palavra, com as coisas, maravilhosas, em livro, meus amados irmãos, de Deuteronômio, no capítulo 8, verso 13, a palavra de Deus, é comparada, com o pão, simbolizando, o poder, alimentador, e nutridor, da palavra de Deus, para as nossas almas, meus amados irmãos, no livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 113, a palavra de Deus, é comparada, com o mel, simbolizando, a delícia, que é a palavra de Deus, quando vem de encontro, a nossa alma, meus queridos, e amados irmãos, no livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 5, a palavra de Deus, é comparada, com a luz, simbolizando, a eficácia, da palavra de Deus, que, dissipa, as trevas, do pecado, as trevas, da incredulidade, as trevas, dos males, da nossa alma, meus amados irmãos, no livro de Jeremias, no capítulo 23, e versículo 29, a palavra de Deus, é comparada ao fogo, simbolizando, a capacidade, da palavra de Deus, em queimar, o pecado, e purificar, o pecador, aleluia, ainda, meus amados irmãos, em que o de Marcos, no capítulo 4, e versículo 14, a palavra de Deus, é comparada, a uma semente, simbolizando, a capacidade, da palavra de Deus, aleluia, glórias a Deus, de brotar, frutos, dignos de arrepentimento, aleluia, a palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é o pão, que alimenta, a palavra de Deus, é a roupa, daquilo, minha, ela é a luz, que dissipa, as trevas, do mundo, ela é o escudo, que protege, a palavra, meus amados irmãos, aleluia, a palavra de Deus, ela é a vara, que corrige, ela é a pedra, ou seja, ela é o martelo, que esmar, esmar, aleluia, esmiuça, a pedra, da incredulidade, a palavra de Deus, ela é o fogo, que queima o pecado, a semente, que produz, a água, que limpa, a espada, que combate, o espelho, que revela, a nossa verdadeira situação, na presença de Deus, a palavra de Deus, ela é a crudeia, que brilha, em lugar escuro, o mel, que transforma, a nossa alma, não há, creia nessa palavra, creia na vida, deixe a vida, entrar dentro do seu coração, porque então, você vai ter a salvação, do vosso Deus, aleluia, do meu Deus, nosso Deus, para finalizar, esta mensagem, eu quero dizer, para a igreja, aleluia, glórias a Deus, aleluia, chegará em nós, a Deus, e ele chegará a vós, porque o nosso Senhor, é justiça, nossa, aleluia, e toda a igreja, exalte ao Senhor, com a salvação, para a igreja, que nos coloquem, sobre os nossos pés,